Oi gente, voltei. Pessoal, ontem aquele móvel que eu guardo, meus perfumes, ele arriou, caiu e quebrou um pouco de perfume. Foi aí que eu decidi comprar um negócio para me guardar os perfumes e o cara acabou de montar aqui agora para vir. Aproveitei também e comprei um guarda-roupa e já organizei tudinho, tá? Acabei de organizar o guarda-roupa, agora eu vou organizar esse móvel aqui, ó. Ainda não sei quantos foram quebrados, nunca sei quantos quebraram. Caiu uma cestinha inteira, uma cestinha desse tamanho aqui, ó. Ela arriou junto, quebrou, mais ou menos uma cestinha dessa cheia. E eu vou organizar ali, ó, para ver se não tem mais perigo de voltar a cair outra vez, né? Então agora vai ficar no lugar fechado, no local mais escuro, tá? Aí agora eu vou organizar isso ali dentro, ó, com chave. É um multi-uso bem simplesinho, tá? Voltei, é... Consegui organizar mais ou menos... Ai, não ficou muito legal não, tá? Organizei lá em cima, ó. Nesse pacote ali, são... Ali são caixas dos perfumes que eu guardei, que se algum dia eu precisar de... Viajar, mudança, né? Aqui, remédio. Aqui é uma comprinha da Boticário, que eu vou fazer o vídeo ainda. Tá ali ainda. Aqui, ó. Deixa eu tentar acender isso aqui para eu ver se... Alterna ativada. Aí, ó. Falei. Aqui eu coloquei os Paris Elisées. Aqui eu coloquei os meus backups. Ó, não tem muito não. Gente, fala em backup. Eu fiz uma comprinha na Avon e comprei uns backups de perfume, tá? É... Faz mais ou menos uns 15 dias que eu comprei. E ontem, o dia que caiu o meu... Ontem de onde caiu meus perfumes, aí quebrou um desse, ó. Quebrou um deles dentro de casa. Eu comecei... Me enjoou aquilo. E eu não tô conseguindo mais... Tem dois dias que eu não tô conseguindo mais usar esse Egeo aqui, ó. Olha lá. Eu ainda tenho... Meu três. Meu três backup ali. Pensando, eu acho que eu não vou conseguir usar. Tô enjoada. Não sei nem o que é que eu vou arrumar. Então, pensando nisso... Eu fiz aquela comprinha na Avon. Tô um pouco preocupada. Tô achando que eu não vou conseguir mais repetir perfume. Porque sempre eu compro bastante de 100ml, né? Olha. Tem esses dois aqui da... Virão 9. Tem um restinho terminando. Tem esses aqui. Esse tá vazio. Tem esses dois aqui. Da Egeo Doce. E tem mais dois pra chegar da Egeo Doce. Eu não sei o que eu vou fazer. Porque eu enjoei da Egeo Doce, né? Tem esse aqui também, ó. 200ml. E tem esse aqui, ó. Pra backup, né? Fora os que eu tenho pra chegar. Que eu tenho Egeo Doce. Dois Egeo Doce. Tenho quatro por blanca. E aí vai, né? Então, o que que eu vou fazer, gente? Já que eu não tô conseguindo... Eu tô enjoando muito fácil de perfume. Como eu enjoei daquele da Boticário, né? Assim que chegar os outros, eu nem sei o que que eu vou fazer. Por enquanto, eu tenho só esses de backups. E vou... E mais uns que tem pra chegar. E eu não sei. Então, em cima ficou meus backups, né? Isso aqui vai encher, amanhã, terça-feira. Porque isso aqui, é... Eu tenho que arranjar outro lugar pra colocar. Porque não vai caber aqui os backups que eu comprei. Já me arrependi, gente. Não faça isso. A partir de agora, eu... Comecei a entender que... Eu vou começar a usar perfume de 50ml. Já que 100ml tá me enjoando. Né? Eu vou começar a comprar de 50ml também. E não vou ficar fazendo muito backup. Backup agora vai ser só se eu gostar muito mesmo, de verdade. Aqui ficou os meus avons. Aqui, ó. Avon do lado de cá. No meio ficou os... Eudora. Só tem aqueles ali da Eudora. Eudora são só quatro. E do lado de cá, também, Avon. Então, ficou assim, ó. Dos lados, Avon. E no meio, Eudora. Né? Deixa eu guardar esse aqui. Esse aqui também, gente. Ó. Outro backup. Aqui, eu tenho os avulsos. Paris Riviera e Riquiti. Aqui são os meus abandonadinhos da Fioruti. Aqui são os únicos... Os únicos... Boticário que eu tenho por enquanto. Tá? Que tem pra chegar bastante. Pra chegar nessa nova... Aí, então, tem bastante pra chegar. Aqui. Esse aqui, ó. Doenjoei. Aí, eu coloquei esse pra usar. Já fiz um decante também desse aqui. Coloquei na bolsa. Né? Decante de 10ml. E coloquei esse vidro pra usar. Esse aqui é novo. Que o outro quebrou. Caiu, quebrou. Quando a minha partilheira caiu, eu quebrei... Eu quebrei 10 perfumes. Então, eu coloquei esse ali. E já... O meu estômago tá embrulhando. Sei lá. Pode ser pra outra coisa, né? Mas vamos ver lá ainda, né? É... Os meus dois... Os meus dois cremes. Aqui embaixo, eu coloquei os meus hidratantes. Pra quem não usa hidratantes, você queima muito, né? Né? Pra quem não usa. Aqui tá o meu... De bolsa, ó... Black caviar e o outro Egeo Doce. Aqui eu coloquei os meus... Os tabus. Aqui embaixo, tá? Os meus... Os meus... Pontes para expirante. As minhas anostrinhas. E os meus body splashes. Ali, ó. Ali embaixo, é pra eu colocar comprinha. Tá? Isso aqui. Isso aqui, ó. Comprinha que eu acabei de fazer. Fiz ontem. Não fiz vídeo ainda, ó. Tá? Vou deixar separado de baixo ali. Eu vou colocando aqui pra... Pra juntar e fazer um vídeo depois. Né? E... Aí, ficou assim a... Isso aqui são os meus... As minhas fitofativas. Tá? Aí, ficou assim a visão geral. Né? É... Pela quantia de perfume que eu tenho pra receber. Esse armário é pequeno. Tá? O que que eu vou fazer? Eu vou... Eu vou colocar... Eu pensei em tirar a... Tirar as... As cestinhas aqui. As bandejas. Pra ficar mais... Pra caber mais coisas, né? Sei que vai ficar embolado. Eu achei que esse armário iria caber certinho, ó. Mas não cabe, tá? Não cabe mesmo. Aí, eu vou ter que... Não sei o que eu vou fazer. Tirar a cestinha. Ou então, colocar um armarinho do lado ali. Né? Apesar de ser... Um pouco apertado aqui, ó. Lá naquele cantinho que tá a geladeira lá, ó. Só se eu tirar aquela geladeira de lá. Puxar esse guarda-ruba bem pro canto lá. E colocar outro armário aqui do lado. Então, é... Pegar um armário maior do que esse aí. E... Pegar um armário maior. E colocar no lugar desse aqui. Né? Desapegar dos meus perfumes, eu não vou. Só tem alguns pra desapegar. E a quantia que eu tenho pra receber é muito maior. E não vai ter como... Eu colocar. De repente, eu coloco ali de baixo, ó. No lugar daquele onde eu botei pra colocar as comprinhas ali. Coloco um ali. E coloco mais. O problema desses armários pra perfume... É que você usa o que tá na reta do seu rosto. Então... A... Então, é assim, ó. Vim aqui assim. Peguei aqui. O que tá pra baixo... E o que tá pra cima... Não é usado. É... É... A gente tende a pegar o que dá na altura da gente. Aqui, ó. Né? Então, não sei nem que vai ficar. Tá aí a visão geral. Os meus perfumes. Eu não tenho muito. Eu tô com 80 só. Por enquanto. E aí, o que vai vir, né? Pra... Só pra tirar. Talvez tirando as bandejinhas... Vai caber mais. Mas aí, não vai ficar legal organizado. Porque ali, eu organizei por marca ali, ó. Organizei por marca ali, ó. Tudo separadinho, ó. Inclusive, ali, ó. Tem o meu... O meu importado Versace, ó. Vem direto de Portugal esse aqui, ó. Tá ali no cantinho ali. O meu Versace. Que eu nem mostrei ele. E essa é a visão geral. Por enquanto. Que está ali. E vamos ver o que vai dar, né? E amanhã... Tem comprinhas. Amanhã tem vídeo novo. Amanhã tem mais perfume chegando. Amanhã tem Eudora. Avon. Boticário. E... Tem um outro agora. Que eu não lembro a marca agora. Cupcake. Que eu acabei de fazer o pedido. Já, já ele está aí. Bom, gente. É isso aí. Muito obrigada. Fica com Deus. Até logo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.